Bruna Biancardi brilhou neste domingo dia 4, ao compartilhar momentos glamourosos de sua pequena viagem para o casamento de uma amiga, com um vestido vermelho deslumbrante e uma fenda ousada. A influenciadora e mãe da pequena Mavie encantou seus seguidores de sua rede social. A caminho da cerimônia, que aconteceu em uma charmosa fazenda em Mariporã, no interior de São Paulo, Bruna posou no helicóptero particular de Neymar. O veículo, personalizado com o icônico tema do barman, serviu de cenário perfeito para as fotos deslumbrantes. Dia de casar uma amiga muito especial, legendou Bruna para seus mais de 10 milhões de seguidores, recebendo uma enxurrada de elogios nos comentários. Perfeita! Escreveu um fã encantado, vermelho é a sua cor, né? Deslumbrante! Elogiou outra seguidora. Ação!